E aí pessoal, meu nome é Paula Picada, atualmente sou estudante de ciências atuariais aqui na UFPB e faço parte do projeto Sala de Ações, coordenada pelo professor Sinésio Fernandes Maia. Eu estou gravando esse vídeo aqui a pedido do professor Felipe Pontes, porque eu fiquei em primeiro lugar no ranking da Turma da Tarde, na competição que ele faz todo semestre, na disciplina de Finanças 2. E ele pediu para eu explicar um pouco sobre a metodologia de escolha das minhas ações. Eu não queria ficar olhando o mercado o tempo inteiro, fazendo a análise técnica, então eu preferi ficar com a análise fundamentalista. Então todas as minhas empresas que eu comprei foram olhando para o longo prazo, foram empresas que eu estudei aqui no projeto, empresas que eu sabia que tinham fundamentos, porque eu fiz a análise delas, aqui no projeto a gente faz a análise fundamentalista com base em Benjamin Graham. E aí eu sabia que eram empresas que eu podia confiar que eram boas, não precisava ficar olhando o tempo inteiro. Em alguns momentos eu observava o mercado, via como é que estava as coisas, se a empresa não estava indo bem, eu reposicionava ela. Mas assim, as principais ações das minhas carteiras foram a Localiza e a Vivo, porque são empresas líderes de mercado, eu fiz a análise fundamentalista delas, eu fiz relatório, eu sabia que eram boas empresas, eu sabia que eu podia comprar elas pensando para o longo prazo. Aqui na sala de ações, eu fiquei nas equipes do setor de transporte e telecomunicações, setor básico. Então minha carteira quase toda era nessas duas, nesses dois setores. Eu estava observando o mercado, os dois setores, já fazia alguns meses, então eu sabia que com base nas minhas observações, eu achava que o setor de transporte e telecomunicações estava melhor do que o setor básico, por isso que elas tiveram mais peso, a Localiza e a Vivo tiveram mais peso na minha carteira. Mas eu também não descartei empresas do setor básico. Eu coloquei, eu tinha a Duretex, a Usiminas na minha carteira. Eu também não descartei empresas que eram recomendadas. Eu gosto de abrir o Infomoney e ficar lendo as notícias. E teve dois momentos assim que eu comprei empresas por causa de recomendação, porque elas tinham acabado de divulgar os resultados do trimestre, que foram a Itaú e a Braskem. Elas foram empresas que me garantiram retabilidade forte. Eu não tinha analisado elas, mas eu tinha visto a recomendação, olhei assim por cima e vi que eram empresas boas e aí sim, elas realmente me deram uma boa retabilidade. Basicamente foi isso o que eu fiz, como eu falei, não queria ficar olhando o tempo todo, mas como eu tinha um objetivo, que era chegar no final do semestre e ter uma boa rentabilidade, então eu precisava ficar reposicionando de vez em quando para proteger os meus lucros, que eu já tinha ganhado e garantir uma maior rentabilidade. Tem empresa que, apesar de eu saber que era boa no longo prazo, eu sabia que ia me render bastante, mas as oscilações de curto e médio prazo me fizeram reposicioná-las, como foi o caso da Vivo e da Magazine Luiza. São duas empresas muito boas, mas eu tive que, em algum momento, quando elas começaram a cair, eu tive que me desfazer delas para garantir minha rentabilidade. E basicamente foi isso.